e fala aí galera estamos realizando a transferência de abelha já tá aí já toremos o pau no melho olha como que tá aqui é um pouco de mel pólen e o ninho vai para continuar transferência não aqui aqui não resgatemos né o tatu tá que nem com o meu o fiote olha que beleza olha um pedaço discos que maravilha é isso vai tentar arrancar em termos devagarinho suave olha gente que lindo nossa senhora olha só realizando resgate pode colocar a caixinha lá pra ele vou colocar o ninho na caixinha vai ficar assim na caixinha olha que belezinha olha só que mundo de abelha que tem aqui dentro olha que pólen pólen que belezinha que tem mais pólen pode mas pólen é bom de cima olha gente tem mais um rest pólen aqui que lindo que essa belez está que tem mais ó olha o mel escorrendo que tem mais abelha tem mais um pouquinho de pólen aqui ó linda né fala a verdade o que vai fazer agora pai agora vê se o resgate vê se eu tiro esse mel devagarinho pode é vazio agora meu pai vai realizar a transferência do mel olha 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 que lindo vou botar um restinho aqui olha fala a verdade ué olha um pouquinho de mel aqui tem muita abelha aqui aqui tem um pouquinho de pólen tem um pouquinho de pólen e aí tá 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 Oi O que é, Júlio? Vem cá pra você ver, beleza? Batirá devagarzinho, dá tempo Ai, tá sendo ouvido que ele ficou lá Tá vendo? Eu não vi, eu não representei a rainha Presenciou a rainha? Nossa, que lindo Olha como é que grava, mãe Maravilhoso Aí, gente, esse é um resgate de uma abelhinha Já tá aí Que ela ia se perder Porque tava caído o galho E a gente recolhe Pra devolver a natureza Coloca em caixinhas, elas reproduzem melhor E a gente ajuda Contribui com a natureza Porque provavelmente ela ia ser Comida por um bichinho, né? Formiga Apesar que já tem formiga junto com ela A gente vai tentar Fazer uma limpeza, né? Mas Normalmente sapos Insetos Que comem elas Acabam As destruindo, né? Então a gente Contribui com a natureza Bom, como a gente não tem um sugador A gente Impro Visou Um sugador, né? Pra não deixar as que ficam lá Com carinho, amor Lembrando, galera Se vocês quiserem É Que eu ensino a fazer O sugador de abelha Deixem nos comentários Olha que bonito Meu amigo Olha Eu acho que não vou pôr mais miogo agora, não Tá bom Quebra esse negocinho, pai É Ih, pai Nem faz Cuida E pôr lá dentro Perto do aninho? Isso, pai Quebra Tem que pegar uma fatinha Quando ele veio Tá aqui no meu bolso Agora vai remover o outro restinho de mel Que sobrou Ó Nossa, formiga no meio Ó Nossa Olha, galera Ó Tão de formiga, ó A sorte que eu achei E tô resgatando Que essa formiga Ia acabar matando Esse enxaminho Esse enxaminho aqui, ó Opa, galera Achou que ia ser assim, né? Se vocês quiserem A parte 2 desse vídeo Já deixa o like Compartir com seus amigos Todas as redes sociais E é isso Falou